As imagens mostram o local que era usado pelos bandidos. E foi aí que o pessoal da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores conseguiram chegar a essa associação criminosa. Eles furtavam, roubavam motos, mudavam ali as características e vendiam pela internet num preço abaixo do valor de mercado, como as famosas imbiras. Moto ali, suceta, aproveitável, moto que está com o documento enrolado que a pessoa comprava para ficar rodando enquanto pudesse. Mas aí elas também poderiam estar ajudando no cometimento do crime. O delegado Gustavo Rigo vai contar para a gente como se deu essa ação e como eles chegaram nesses homens. Exatamente, foi uma investigação que nós chegamos ontem no local onde esses indivíduos não só desmanchavam, como também adulteravam motocicletas subtraídas e posteriormente essas motocicletas eram alienadas como se fossem imbiras, a famosa, que é na verdade uma sucata aproveitável. O que é importante destacar é que a sucata aproveitável não pode ser comercializada para pessoa física, ela só pode ser vendida para uma empresa credenciada junto ao Detran e que tem em sua atividade o desmonte de veículos, ou seja, para aproveitamento de peças. Essas pessoas, como é que se chegou a elas? Como é que era o modus operandi deles? Esses indivíduos tinham um núcleo que subtraía essas motocicletas, furtava e roubava. E esse núcleo que nós prendemos, esses dois indivíduos, eram os que receptavam esses veículos e posteriormente remarcavam o seu sinal de identificação e vendiam como se fosse uma sucata aproveitável, a famosa imbira. Eles atuavam em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo. A que crimes esses homens devem responder? E tem mais gente aí que a polícia está atrás. Sim, nós temos pelo menos mais duas pessoas já identificadas. Eles atuavam em Goiânia e toda a região metropolitana, Aparecida, Senador Canedo. E eles responderão pelos crimes de associação criminosa, furto, roubo, receptação e também a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Quem compra um imbira como essa também pode responder a algum crime? Exatamente. Além de fomentar o roubo, muitas vezes uma arma na cabeça de uma pessoa de bem, esse indivíduo pode responder por receptação, porque assume o risco de produzir o resultado. Portanto, atenção! Você que tem a sua moto, colocar uma tranca ou, pelo menos, passar um cadeado ali entre a roda e o disco de freio para dificultar a vida do bandido. E você que está querendo comprar uma moto, comprar um negócio certinho, com um documento certinho, porque senão você também pode estar cometendo um crime.